O prego Uma nova igreja fora construída e as pessoas vinham de todas as partes para admirá-la. Passavam horas admirando a beleza da obra. Lá em cima, no madeiramento do telhado, um pequeno prego a tudo assistia e ouvia as pessoas elogiando todas as partes da encantadora estrutura, exceto o prego. Sequer sabia o que estava lá e ele ficou irritado e com ciúmes. Se sou tão insignificante, ninguém sentirá minha falta. Então, o prego desistiu de sua vida, deixou de fazer pressão e foi deslizando até cair no chato. Naquela noite choveu e choveu muito. Logo, onde faltava um prego, o telhado começou a ceder, separando as telhas. A água escorreu pelas paredes e bonitos murais. O gesso começou a cair. O tapete estava manchado e a bíblia estava arruinada pela água. Tudo isso porque um pequeno prego desistira do seu trabalho. E o prego, ao segurar o madeiramento do telhado, era obscuro, mas era útil. Agora, enterrado na lama, não só continuara obscuro, como também se tornara um completo inútil e acabou comido pela ferrugem. Tchau, tchau.